A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a origem das manchas de petróleo encontradas em praias do Nordeste. As investigações serão concentradas na Superintendência do Rio Grande do Norte. O IBAMA monitora a situação desde o começo do mês passado. A mancha chegou a todos os estados do Nordeste, com exceção da Bahia. 105 pontos de 48 municípios foram atingidos. A Petrobras confirmou que o óleo encontrado em todas as praias tem a mesma origem. E que não é do Brasil. Nos próximos dias, os municípios devem entregar um plano integrado de recuperação e segurança ambiental com as medidas que estão sendo adotadas para a limpeza das praias. O petróleo foi encontrado em nove tartarugas, seis delas estavam mortas. E em uma ave que também não resistiu à contaminação. Os responsáveis podem pagar multas de até 50 milhões de reais.